Eivaldo, vamos falar a respeito do aniversário da Polícia Militar. A Assembleia lembrou 187 anos da instituição. Pois é, Joel, hoje foi realizada uma sessão especial para lembrar a data e também para revelações importantes de desafios da PM na Segurança Pública no Estado do Piauí e de convocação de concursados no último certame realizado para reforçar a tropa do Estado. Vamos acompanhar. Foi uma sessão especial para comemorar uma data histórica. 187 anos de fundação da Polícia Militar do Piauí. Instituição com representação política na Casa e na bancada piauiense na Câmara Federal. São parlamentares que já foram comandante e secretário de Segurança. 187 anos de luta, 187 anos de dedicação à população piauiense. E eu sou testemunha de parte dessa história, por isso que faço questão de vir aqui e parabenizar a cada policial militar, a cada homem e a cada mulher que faz parte dessa instituição, a qual também tenho orgulho de fazer parte. É um momento de a gente prestar o reconhecimento aos homens e mulheres que dedicaram as suas vidas ao longo dessa história, dessa brilhante história que tem a Polícia Militar do Piauí, certamente com a prestação de serviço das maiores dentro do setor público para a sociedade piauiense. E hoje aqui nesta casa me honra muito, certo? Primeiro fazer parte da corporação e estar no mandato, ter a oportunidade aqui de dizer em nome do povo do Piauí, em nome aqui do Poder Legislativo, o nosso muito obrigado à nossa gloriosa Polícia Militar do Piauí. O comandante foi à tribuna. O coronel Cheivan Lopes prestou contas de investimentos, mas lembrou desafios para o fortalecimento da corporação. No discurso, o comandante Cheivan Lopes lembrou a importância da Assembleia Legislativa em parcerias com a Segurança Pública Estadual. Lembrou também pontos importantes e recentes de apoio do Parlamento Estadual às ações de combate à violência através da Polícia Militar. A gente veio agradecer, na verdade foi agradecer a nossa última lobby, que foi aprovada aqui nesta casa legislativa. Os deputados sensíveis deram agilidade de forma inédita, aprovando a lei, que deu estrutura melhor para a Polícia Militar, veio reorganizar os quadros da Polícia Militar e proporcionar também o criamento de efetivo, com concurso e tudo. Então, é nesse sentido que a casa legislativa dá esta resposta, madura, sensível, e que venha de encontro à Unidade da Polícia Militar, para a gente cada vez trabalhar mais e melhor e dar uma resposta que a cidade tanto merece. E uma notícia importante para 1.040 aprovados no último concurso da PM. A responsabilidade do concurso é do Nucep, e pelo edital, até o final de setembro, o certame está concluso, e aí, em outubro, a gente já tem a previsão de poder matricular esses mil selecionados do concurso para fazer o curso de formação de soldados e 40 para o curso de formação de oficiais. A perspectiva do curso e a incorporação desse efetivo na PM? Em média, os soldados, o curso de formação de soldados é 10 meses, de oficiais é em torno de dois anos, que é um curso que sai a nível de especialização. Ele já vem com um curso superior. Então, a polícia recebendo e merecido as homenagens pelo seu aniversário, Vivaldo Barbosa, e precisando desses reforços sempre. Ah, lógico. Você percebe que é importante um reforço de mil efetivos, homens e mulheres que passaram aí no concurso e vão submeter mil praças e 40 oficiais. Mas, mesmo assim, com esse esforço todo, Joelson, ainda fica, no geral, um déficit em termos de efetivo para dar conta, de fato, das necessidades do Estado, considerando aí a corporação e a população do Piauí.